E aí pessoal, o Dan aqui com mais um vídeo, e recentemente eu fiz uma compra de um Xiaomi Mi A2 na Amazon Brasil. E na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal, com um unboxing e as minhas primeiras impressões sobre o aparelho. Mas como essa foi a compra de um aparelho chinês na Amazon Brasil, surgiram algumas dúvidas de vocês aqui no canal. E as duas principais dúvidas que eu recebi foram as seguintes. Primeiro, se eu fui taxado. E em segundo lugar, quanto tempo que demorou para chegar o aparelho na minha casa. Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que esclarecer aqui, é que o processo de compra na Amazon Brasil é totalmente diferente de uma loja online na China. Seja ela Gearbest, AliExpress, Banggood ou qualquer outra. Porque o site da Amazon Brasil, ele é um marketplace. Então ele funciona da seguinte maneira. Ele é bem parecido, por exemplo, com o site das lojas americanas. Então, quando você entrar lá no americanas.com.br, e você vai lá e busca um produto, muitas vezes você vê que esse produto é vendido e entregue pelas americanas.com. Porém, em outros vários cenários, quando você vai ver quem vende o produto, não é a loja das americanas, e sim alguma outra loja. Porém, essa outra loja, ela vende através do site da Americanas e entrega o produto diretamente para você. E esse segundo cenário é o que a gente considera de marketplace. Então ele é bem parecido também com o mercado livre. E com isso, quando você vai lá na Amazon.com.br, tem sim alguns produtos que são vendidos e entregues pela própria Amazon. Porém, a maioria das coisas que você encontra ali, elas são vendidas por outras lojas através do site da Amazon. E esse é o caso que acontece com a maioria dos smartphones que são vendidos lá. Inclusive, o Mi A2, o Mi A2 Lite e muitos outros. Então, quando você vai lá comprar um Mi A2, aparece a loja que está vendendo. E normalmente, ou é a Magazine Gaia, ou no caso aqui, a loja que entregou o meu aparelho foi a Center Smart. Então, essa foi a explicação por cima do que é o marketplace. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. E aqui que eu vou responder as duas principais perguntas que vocês fizeram. E a primeira delas é se eu fui taxado no aparelho. E como eu falei, comprar aqui na Amazon Brasil é um processo totalmente diferente de comprar em uma loja online chinesa. Os produtos que você comprar aqui já passaram por todo aquele procedimento de importação, taxação e tudo mais. Então, o preço do aparelho que estiver lá na Amazon.com.br é o preço final que você vai pagar. Mais o frete. Então, no caso do Mi A2, ele custou na faixa de R$ 1.210. Em cima desse valor, teve um frete na faixa dos R$ 20. Então, o total do aparelho ficou por volta de R$ 1.250. E só mais uma vez para ficar bem claro aqui. Se você comprar pela Amazon.com.br, você não vai ter nenhuma daquela taxa extra. Então, aqui não vai ter nenhum daqueles riscos de você ser taxado em mais 60% do aparelho. E nem de você pagar aquela taxa que tem sido meio padrão de R$ 200 a R$ 250 no aparelho. E um pouco do que eu falei aqui até nos leva à segunda questão. Que é quanto tempo o aparelho demorou para chegar aqui em casa. Porque, como eu disse, nesse momento aqui, todo o processo de importação já foi feito pela loja que está revendendo o produto. Então, basicamente, o tempo que vai demorar é o tempo do frete aqui no Brasil. No meu caso, do tempo que eu efetivei o pedido do produto até o tempo que ele foi entregue aqui em casa, foi um total de 6 dias corridos. Então, quando você for lá e fizer o pedido, você já vai conseguir colocar o seu CEP e ver o tempo estimado de demora para o aparelho chegar na sua casa. E no meu caso, a entrega até estava prevista entre 15 e 20 dias. Mas, como eu falei, chegou em 6 dias corridos. Mas, como em qualquer site de compras aqui no Brasil, isso vai depender em qual estado você mora. Porque daí, dependendo da distância, esse tempo pode ser maior ou menor. E como eu sempre gosto de resumir um pouco as coisas para ficar bem claro, quanto à primeira questão. Vai ter taxa sobre o aparelho? E aqui a resposta é não. O preço que tiver no site é o preço que você vai pagar. Em segundo lugar, quanto tempo o aparelho demora para chegar na sua casa. E aqui vai depender bastante do estado que você mora. Se ele é mais longe ou se ele é mais perto. Mas lá no site, você já vai conseguir ver o tempo estimado de quanto vai demorar. E é isso. Se você tiver qualquer outra dúvida de como foi o processo na compra da Amazon.com.br, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder. Se você ainda não viu o meu unboxing do Mi A2, eu também vou deixar o link aqui na descrição. E também vai ficar um link para o aparelho para quem já tiver interesse em comprá-lo. E como sempre, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe o seu like aqui para mim. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho